Vamos lá, me dá imagens de câmeras de segurança, por favor, de uma situação absurda que foi registrada dentro de uma escola particular em Apucarana. A gravação mostra uma professora dando um tapa num aluno em sala de aula. Depois disso, ela empurraria uma outra criança que está no colo de uma funcionária. A Ana está ao vivo comigo. Essas imagens são de uma escola particular da cidade de Apucarana. Mais uma vez, eu agradeço a toda a galera do jornalismo lá, do canal 38. Eu não tenho a menor dúvida, você está vendo essas imagens em primeira mão aqui, e elas vão tomar conta do país agora, porque é um negócio absurdo que a gente vê. Ah, Juliano, mas foi só uma forma de repreender a criança ali. Ah não, gente, pelo amor de Deus. A gente borrou as imagens, estamos falando de crianças, até para que elas não sejam identificadas. Mas olha o momento, ó, que a professora dá o tapa numa delas. Aninha, pelo que eu estou percebendo, até por esse tipo de carteira aí, a gente está vendo aquela carteira onde as crianças estão trabalhando em conjunto, né, quatro em cada mesa. São crianças muito pequenas, né, a gente está falando, não sei, se a gente não estiver falando de uma idade pré-escolar, a gente está falando das primeiras séries do ensino fundamental, né. Sem dúvida nenhuma, são crianças aí do ensino fundamental, né, Juliano? São crianças pequenas mesmo ali, pelas imagens a gente não pode afirmar, mas dá para inferir aí que sejam crianças entre três e cinco anos, talvez, que realmente, né, estudam nessas carteiras aí em conjunto, são mais de uma professora, né, mais de uma professora na sala. A gente sabe que a educação infantil exige mesmo, né, que haja mais de uma professora para um determinado número de alunos. Então, realmente, são pequenos estudantes que acabaram presenciando essa cena e um deles que acabou sendo agredido, então, pelas imagens a gente vê, embora o vídeo esteja borrado, é possível perceber que a criança está sentada ali na carteira quando a professora se aproxima e dá um tapa. Depois, ela teria empurrado uma outra criança que está no colo de outra professora. Não dá para a gente afirmar isso com certeza, porque as imagens são de câmera de segurança da própria escola, né, então, não existe ali muita nitidez, mas, a princípio, então, seriam duas crianças agredidas. Essa situação foi registrada numa escola particular de Apucarana, anteontem, dia cinco, na terça-feira. Desde então, Juliano, a própria direção da escola já afastou essa professora das atividades e já informou também que todas as medidas estão sendo adotadas. Eles já abriram um procedimento interno ali na própria escola para investigar o que teria, de fato, acontecido. Mas, enquanto não tiram nenhuma conclusão, essa professora está afastada da sala de aula. A polícia, por enquanto, Juliano, não foi acionada, viu? Nenhum boletim de ocorrência foi registrado até o momento. A gente não sabe se os pais, de repente, ainda não estavam nem sabendo dessa situação, se preferiram não procurar a polícia. A polícia civil também não está investigando ainda, até porque não existe boletim de ocorrência. Mas a escola já emitiu um comunicado, já emitiu uma nota, dizendo que lamenta essa situação, que não compactua com qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes de qualquer idade, seja dentro da sala de aula, seja dentro da própria sociedade, que também essa professora vai ser investigada, está afastada da sala de aula e que é uma instituição com mais de 10 anos de tradição e que isso nunca aconteceu e que não se repetirá. Obrigado pelos detalhes, Aninha. Meio-dia e 11.